Oi, eu gostaria de oferecer essa música pra Janaína Quando ela começar a ouvir a música ela vai lembrar de muita coisa, né? Espero que você goste A última vez A você que ama tanto Seu olhar me faz sereno Entender o que eu me tenho Mando tudo com você Quero provar o meu veneno Me brinhar no teu prazer Me sentia no meu corpo inteiro Essa loucura que eu gostei Vem me abraçar por pedras de amor Não deixa eu não te amanhecer Só pra mim, tô te esperando No meu coração, só que é você Só que é você Beijo